Olá, pessoal! Aqui é o The Kraggy Music! Então, hoje no TikTok nós começamos a falar um pouco sobre arquétipos e eu vou trazer para vocês algumas comparações extremamente importantes sobre arquétipos de uma forma melhor aqui no YouTube, mas, como vocês já me conhecem, é uma forma bem otimizada. Vamos lá, pessoal! Saber de arquétipos mudou a minha vida inteira. Para quem não sabe o que são arquétipos, arquétipos são símbolos que estão presentes no nosso dia a dia, o tempo todo, só que eles funcionam diretamente no nosso subconsciente, não passam pelo nosso raciocínio e isso funciona para todo mundo. Então, nós temos as mesmas impressões, mesmo que você não perceba de forma racional, você reage e se comporta dessa forma, porque você está sob a influência de certos arquétipos. E mesmo que você esteja num ambiente que você não tenha percebido racionalmente que ele está presente, você está sendo influenciado por ele, porque o seu cérebro viu, então ele já reage sobre isso. Então, na TikTok eu comecei falando de alguns arquétipos negativos, que eu mudei aqui em casa. Eu vou fazer o vídeo de arquétipos positivos, então você provavelmente já vai chegar nesse vídeo, porque você viu de arquétipos positivos antes. E eu vou dar um panorama geral, assim, de arquétipos que eu tenho usado e que tenho deixado de usar, que funcionaram muito. Vou explicar um pouquinho o porquê. Todo mundo quer saber de arquétipos que funcionam para a prosperidade, inclusive eu. Então, a primeira coisa que eu procurei foi isso. E entraram arquétipos como trigo, diamante. A borboleta, ela é muito interessante para transformação, mas cuidado na hora de usar o arquétipo da borboleta, porque ela é uma transformação muito rápida. Então, se você não quer que a sua vida mude muito rápido, eu não usaria ela. E eu gosto sempre de atrelar a borboleta a algum outro arquétipo de prosperidade, para que você faça a transformação para a prosperidade. Então, aqui em casa, o que eu fiz? Eu botei a borboleta com a orquídea. Então, as imagens, elas coincidem, entendeu? Então, fica super legal. Orquídea é um símbolo muito forte para a prosperidade. Por isso que você vai ver em várias casas muito, assim, luxuosas, em vários shoppings luxuosos, clínicas luxuosas, você vai ver a presença da flor da orquídea, porque ela é a prosperidade. Outra coisa que nós usamos muito aqui em casa, ouro. Ou seja, ah, porque você tem tudo de ouro, claro que não. Mas você consegue pintar as coisas na cor dourada, que para o arquétipo funciona muito bem. Isso foi fundamental aqui em casa. Isso começou a tirar a ideia da escassez. Porque uma coisa é você ganhar dinheiro. A outra coisa é você ganhar dinheiro e achar que está faltando. Então, você tem que ver se tem alguma coisa bloqueando. Normalmente é isso. Nós começamos a colocar vários objetos dourados, espalhados pela casa. Eu tenho esse arquétipo aqui no escritório, né? Que é o do diamante. E que eu acho ele muito, muito, muito importante. Porque o diamante, ele além de mostrar a prosperidade, ele também representa a pureza. Então, é muito interessante de ter perto. Um arquétipo que eu gosto também para as mulheres, eu gosto de rosas. Rosas brancas ou rosas vermelhas. A rosa vermelha, ela simboliza mais a paixão. A rosa branca, mais a pureza. Mas a influência da rosa é muito interessante para a feminilidade. Então, isso ajuda muito, pelo menos ajudou muito a mim a estar o tempo todo em equilíbrio. Nós mulheres, quando nós somos femininas, nós ficamos mais satisfeitas com nós mesmas. E isso ajuda bastante no problema de ansiedade, de autoestima. Então, eu recebi muitas perguntas assim no TikTok, por isso eu estou passando esses arquétipos. Arquétipos que eu cortei. Eu já falei lá, mas eu vou repetir aqui. Sapo, vaca, tartaruga. Me perguntaram lá, elefante. Na clínica da minha mãe, tinha um elefante lindíssimo, indiano, assim, muito bonitinho, que ficava ali no cantinho. E as coisas, às vezes, aconteciam muito devagar lá. E eu virei e falei assim, vamos tirar o elefante? Embora ele seja um animal muito sábio, ele traz esse peso, essa demora nas coisas acontecerem. Então, vamos tirar ele. Quando nós tiramos, as coisas começaram a andar cada vez mais rápido também. Então, eu já dou essa dica. Eu vi lá que me perguntaram também sobre a coruja. Galera, a coruja é muito boa. É um dos animais, dos arquétipos e símbolos, que mais representa a sabedoria. Então, definitivamente, ela ainda é uma das grandes escolhas dos animais de poder. Dos arquétipos mais poderosos que tem. Um deles é a coruja. Por que eu não gosto de falar de todos os arquétipos poderosos? Como muita gente fala, como é a águia, um arquétipo muito poderoso, muito interessante. Só que há controvérsias, entendeu? Dependendo de onde você trabalha e como você trabalha, você não deve usar a águia. Porque a águia, normalmente, ela é usada pelos donos das empresas e etc. Os grandes gerentes já preferem usar os cavalos. Porque o cavalo, ele tem esse aspecto de lealdade. Não é que a águia não tenha. Mas a força dela é tão grande que pode bater de frente com estruturas hierárquicas dentro de empresa. Então, pode não ser interessante para você. Não significa que você, se você não usar a águia, você não vai ter prosperidade. Você não vai ser uma pessoa forte. O cavalo traz muito isso. O navio aqui atrás, que vocês estão vendo, ele traz muita velocidade. E as coisas aqui no meu escritório, no meu estúdio, acontecem realmente muito mais rápido. Eu manifesto as coisas mais rápido. Então, isso funciona muito. Outro arquétipo interessante, o arquétipo do peixe. Vocês veem que o peixe, ele simbolizava o povo de Jesus. Porque ele realmente traz esse aspecto mais puro, mais divino. Então, é um arquétipo interessante também. Eu acho que eu já falei bastante desses aqui. Formiga, péssimo arquétipo. Pato, de jeito nenhum, pessoal. São animais que são ou massacrados ou sacrificados. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ah, uma coisa que às vezes as pessoas não ligam, mas é extremamente importante de você saber. Arquétipo da árvore. Arquétipo de árvore cheia de folhas? Perfeito. Arquétipo de árvore com raízes torcidas e sem folhas? Péssimo. Começa a trazer a sensação de escassez, de morte. Da mesma forma que o arquétipo da árvore com folhas é a árvore da vida. Então, é super importante porque ele traz essa renovação. Eu prometo trazer mais vídeos de arquétipos. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês perguntarem aqui. Vocês não precisam ficar olhando para o arquétipo todos os dias. Tenha ele no seu campo de visão que o seu cérebro começa a ver. Uma das coisas que eu comecei a fazer que funcionou muito para mim foi ter eles no plano de fundo do celular. E eu vou colocar também na indicação desse vídeo aqui um vídeo que eu fiz aqui no YouTube que tem todos esses arquétipos de prosperidade. Então, é sempre legal você deixar ele rolando e você dar uma olhada nele várias vezes. Ele tem muitas mandalas na cor dourada. A mandala é muito importante para o seu subconsciente porque ela representa toda essa energia da renovação, da vida. Então, é super importante que ela ativa. Eu fiz uma combinação muito grande disso. Eu tenho usado demais. E várias outras pessoas também já me mandaram feedback desse vídeo. Vou deixar ele aqui para que vocês consigam ver. Também vai estar na descrição do vídeo o link dele que está aqui dentro do canal. É só você deixar ele rodando e dando uma olhada. E vocês vão ver quanto isso faz diferença. Por que eu falo tanto nessa questão dos arquétipos? Porque muitas vezes as coisas que estão enfraquecendo as suas manifestações, a sua vida, são as coisas que você acha bonitinho, que está perto de você, mas que para o seu subconsciente te passa uma sensação que você não percebe, mas que pode estar travando a sua vida. Você vai ver que só em alterar isso, a coisa toma uma outra velocidade. Aliás, muito grande e que vale a pena. Isso mudou muito aqui em casa. Coisas que nós não renovávamos há 15 anos. Nós começamos a renovar a casa inteira. Mudamos os arquétipos. Nós nunca mais falamos de problema, de dinheiro. E não era porque não tinha dinheiro, mas parecia que quanto mais vinha, mais faltava. Porque você sentia aquela escassez, aquela coisa assim. Então você consegue mudar tudo isso com a ajuda dos arquétipos. E isso serve para você visualizar no YouTube. Isso serve para você visualizar na sua casa, no seu celular. Então faz muita diferença. Só em você trocar, você já vai sentir a diferença. Faz o que eu estou falando. Dá uma olhada nesse vídeo. Fica ligado no TikTok, porque vai ter muito vídeo assim. E deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. O que vocês acham? O que vocês querem que eu fale mais? Sobre qual arquétipo? Vamos aumentar a nossa energia aí, pessoal. Não se esqueça de dar um like aqui no vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou do Cracking Music. Um grande beijo! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma